Dando continuidade às nossas queridas listinhas de fim de ano, até porque aqui no canal já rolou os 6 melhores de 2020 e as 6 maiores promessas sub-25 para 2021. Hoje trago para vocês aquelas lutas dos sonhos, que são viáveis ou tem muita chance de sair do papel nos próximos meses. Vamos então aos meus 6 principais desejos para o ano de 2021. Como comentarista do Bellator nos canais ESPN, tenho alguns pedidos especiais que gostaria de transmitir ao vivo para vocês em 2021. Na verdade, sendo mais específico, 4 lutas. Patrício Pitbull vs AJ McKee na final do GP dos Penas. Você tem o maior lutador da história do evento, um duplo campeão, contra possivelmente o melhor valor já formado pelo Bellator, um jovem fenômeno invicto em 17 lutas. Peço também a colisão dos recém-contratados, os veteranos Anthony Johnson e Oel Romero, que vão competir na mesma divisão, né? A divisão até 93 quilos em 2021. Essa aqui nem preciso explicar, né? São duas carretas desgovernadas carregando nitroglicerina. Ainda acho que seria muito interessante Douglas Lima vs Michael Vennon Page 2. Será que o Anderson Silva em inglês consegue vingar a sua única derrota no MMA e tomar o cinturão do brasileiro? Pra finalizar, tô bastante entregado com a possibilidade de Juan Archuleta vs Kyoji Horiguchi. O japonês, pra quem não tá associando o nome à pessoa, chegou a disputar o cinturão peso mosca do UFC com Demetrio Johnson quando ainda era bem novinho, saiu de lá, atropelou todo mundo e é classificado por Dan Lambert, o dono da American Top Team, como o lutador mais talentoso que já entrou naquela academia em todos os tempos. Ele abriu mão do cinturão dos galos do Bellator pra se recuperar de cirurgia complicada no joelho, mas já voltou à ação. Nocauteou o Kaya Sakura, que havia o vencido na última rodada, e recuperou o cinturão do Ryzen. Agora ele vem com sangue nos olhos pra recuperar o cinturão do Bellator também, mas o Archuleta é brabo, né? Nos últimos seis anos só perdeu pro Patrício Pitbull. Como vocês sabem, o Davidson Figueiredo foi a minha escolha para o lutador do ano de 2020, e por mais que ele precise passar o mexicano Brandon Moreno a limpo, ainda acho que seus maiores desafios virão de cima, da categoria até 61kg. E o primeiro deles pode muito bem ser o ex-campeão Cody Garbrandt, com quem ele já esteve casado. E aí vem a primeira grande pergunta, será que a guarda baixa do brasileiro resiste a precisão de um pugilista técnico que soca em linha? Outro que provavelmente dará o ar da graça em 2021 é Henry Cerrudo. E por mais que o CCC tenha muita dificuldade pra bater os 57kg, ainda mais agora, né? Que por não estar treinando todo dia engordou bastante, é exatamente o nome do Davidson que tem mais saído da sua boca recentemente. E se 57kg for de fato inviável, pra ser sincero, gostaria de ver o retorno do Cerrudo contra qualquer um, seja o Davidson, o vencedor de Piotr Jan vs. Aljamã Sterling, ou até o campeão peso-pena. Sim, lancei vídeo aqui no canal sugerindo que Aldo aceitasse o desafio de Cody Garbrandt, e sigo achando que esse é o melhor custo-benefício pro brasileiro. Mas nesse momento eu tava pensando como staff do Aldo, porque como fã, prefiro muito mais Aldo vs. TJ de Lachó, por 5 rounds. Além de um duelo fantástico entre dois dos melhores strikers que esse esporte já viu, tem toda a carga histórica. E a rivalidade entre a Team Alpha Male, ex-equipe do Dilachó e a Nova União, a narrativa de vingar o Renan Barão e etc. Amanda Nunes, pelo visto, desistiu daquela ideia de aposentadoria precoce, e vai seguir remando nas duas categorias que domina. No horizonte tem a Megan Anderson no peso pena, e provavelmente a vencedora de Germaine de Randomi vs. Holly Romy 2 no peso galo. Como acho que a Leoa é favorita nos dois casos, acho que podia rolar um desafio mais apimentado lá pro finzinho de 2021. Kyla Harrison, bicampeã olímpica de judô e hoje 8-0 no MMA, estreou com sucesso na categoria até 66 quilos, até o final do ano terá completado 3 anos e meio de carreira na nova modalidade, e já disse que treinar com Amanda não atrapalha qualquer futuro desafio. Acho que já vai dar pra promover esse teste, e qualquer coisa, se o lance não encaixar, faz Amanda Nunes vs. Valentina Tchavichenko 3 pra tirar qualquer dúvida. Na reunião que terá em Abu Dhabi agora em janeiro, Dana White provavelmente vai chegar para Habib no Magomedov e perguntar, meu filho, o que você quer pra continuar lutando? Como ainda tem dois grandes sonhos compartilhados com o falecido pai, o primeiro deles sendo chegar à marca de 30 vitórias e nenhuma derrota, e o segundo se testar contra o lendário Jorge Sampierre, o nome do canadense pode sair da boca do russo. Nesse caso, o careca moveria mundos e fundos pelo blockbuster, e duvido muito que o canadense competitivo como é, rejeitaria. Independente da faixa de peso, se vale cinturão ou não, certamente é uma luta dos sonhos pra qualquer fã mais hardcore de MMA. Caso não consigam fechar essa, na boa, qualquer luta do Habib no auge, seja as revanches com McGregor, Dustin Poirier, ou até encontros novos, como Charles Dubronx e Michael Chandler, interessam. É claro que respeito a decisão do cara e as circunstâncias, mas seria mentira da minha parte como fã dizer que não acho uma pena que ele pare com 32 anos. Voilá! A minha luta dos sonhos pra 2021 é John Jones vs Israel Adesanya, um duelo não só entre dois campeões extremamente dominantes e com medidas compatíveis, mas também dois rivais extremamente carismáticos que produziriam uma tonelada de entretenimento para o público. Pra isso acontecer, primeiro o Easy precisa capturar o cinturão dos meios pesados e se tornar o quinto duplo campeão simultâneo da história do UFC. Claro, vencer Ian Blachowicz não é tarefa fácil, mas se o nigeriano tiver êxito em março, a isca pra atrair John Jones fica sedutora demais, porque nenhuma outra luta hoje pagaria melhor ao americano. Sim, eu escutei ele dizendo que não é possível voltar pros 93kg, que seu corpo tá mudando pra fazer carreira como o peso pesado, mas nada garante que esse discurso não possa mudar mais pra frente. Se não mudar também, me contento com a tão aguardada estreia de John Jones como peso pesado, seja contra Steve Miotic ou Francis enganou. Sem dúvida, também é um evento histórico. E como sempre, pessoal, e são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, essa é minha lista com os desejos pra 2021. Qual é a sua? Vocês concordam comigo? Discordam? O que adicionariam? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, concorra às camisas do sexto round, entre outros prêmios e também participe do nosso conteúdo virando membro do canal, é só clicar no botão azul ou no primeiro link aqui na descrição e aqui à esquerda vai aparecer uma playlist com todas as últimas edições do top 6, né? Tem top 6 meu, top 6 do Carrano, tá bem legal, é só conferir aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima!